Se você entrou nesse vídeo, não tá tendo resultado aí, né, com os jogos de slots, cassino online, esse vídeo é pra você. Se você já anda aí perdendo, aqui nesse vídeo eu vou passar uma estratégia, a cereja do bolo, que realmente funciona para os jogos de slots, seja ele o Tiger, né, Fortuny Tiger, Fortuny Ox, Fortuny Mouse, Fortuny Web, não importa. Nessa casa que eu vou deixar pra vocês, aqui na descrição desse vídeo, somente nela, né, não adianta você pular o vídeo pra outras casas, tem um bug funcionando. Ao longo do vídeo eu vou te passar esse bug, então eu peço pra você ter aí papel e caneta na mão, que eu também vou te explicar algumas coisas que vai abrir tua mente e tu vai entender por que que nessa, somente nessa casa, ela tá pagando mais aí nos slots. Então me acompanha até o final do vídeo, eu já mereço o teu like e deixa eu te falar, você já deve ter escutado falar por aí, né, que todas as plataformas, como os slots, tem sim um algoritmo por trás, beleza? Alguns chamam de algoritmos, outros chamam de inteligência artificial, não importa o nome que se dê, importa que se você quiser bater de frente com eles, certamente você vai perder. Agora, se você pegar essa cereja do bolo, esse pulo do gato e ainda anotar o bug que tá realmente funcionando nessa casa, eu te desafio a colocar nos comentários desse vídeo qual foi o teu resultado, que eu tenho certeza que você vai ter resultado. O que que você vai fazer a partir de agora? Se cadastrar na casa que eu deixei na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Porque ela, olha, tem muitas casas aí no mercado, grandes, inclusive que pagam, pagam certinho. E aí é que tá. Casas lotadas, elas têm uma porcentagem, obviamente, que elas são obrigadas a pagar diário. Mas aí tu imagina, com uma casa nova, como essa que eu te deixei confiável, que tá pagando corretamente, o que que vai acontecer? A probabilidade de você acertar na casa boa e grande vai ser muito, muito, infinitamente menor. E essa casa que eu te deixei aqui, além de ser novidade, ela tá pagando corretamente, né? Não tem nada de burocracia e só tu vai seguir os passos que eu vou te dizer aqui e o bug que eu vou te passar. Então, papel e caneta na mão. Primeiro passo, você vai fazer o seu cadastro nessa casa, como você faz em qualquer outra casa. Fez o seu cadastro, você vai fazer um depósito mínimo de 30 reais. E ah, por que 30? Sabe por quê? O próprio algoritmo da casa já vai ali entender que você veio pra ser um jogador, uma pessoa que vai ficar na casa, na família da casa. As tuas probabilidades aí de ganho já saem aumentando. Feito isso, tu vai agora pro book que eu vou te mostrar. Já entenda, vá na banca baixa de 81, tá? Você vai rodar 15 vezes o teu jogo que tu escolher, no modo turbo ligado. Deixa rodar. E agora, anotou? Se você não entendeu, volta o vídeo desde o começo, entenda e anote. A segunda vez você vai colocar 15 vezes, tá? No automático. Você vai ver que a partir da nona, dessa décima primeira ali, já vai começar a ganhar. Tanto que eu te pedi pra colocar aqui nos comentários qual foi o teu ganho pra gente compartilhar com mais pessoas aí a estratégia da vez. Até mais! E aí E aí E aí